Ela tá querendo mais uma vez Ela querendo o micinho outra vez Ah, gata bem que eu te avisei Não se apaixone, quer que a deitei Ei, olha pra mim, vem dançando Sei que tu gosta de transa sentando Melhor parte quando tira o biquíni Tu olha pra mim, mamã, tu me olhando Numa pausa no arbalo um finim Vai escorregando no flow do my clean Aquele do bigodinho finim Que puxa um pack, que toma o lean Que vai marulando no pitim finim Porque de qualquer jeito tu gosta de mim Quanto mais tu fala que gosta de mim Mas eu vou derrubando o garrafa de gin Pode pra aqui o C027 Nossa KG com a família o Z7 Nossa meta é o topo do Everest, mano da CVR Só que a brada pede Tá ligado que a menina sempre pede Nós impassa, nós improvisando, nós track Eu tô de clock na cintura, divulgando a viatura E tô voando de ornete Ei, o sorjado caindo e o sós do sumindo Eu só quero o meu paz e o meu amor nas mulheres Mata esses cara no trap Mata esses cara no trap Hoje é tudo no amor A favela venceu É isso que nós merece Mata esses cara no trap Mata esses cara no trap Hoje é tudo no amor A favela venceu É isso que nós merece Mata esses cara no trap Mata esses cara no trap Hoje é tudo no amor A favela venceu É isso que nós merece Tô em alto mar no navio pirata Aqui não entra psicopata Só tem primata com rima exata Falou de ordem e me cano a cata É hoje que vou me embriagar Pega meu whisky, papel e caneta Eu sou maquinista, vamos viajar Próxima parada é outro planeta Eu tô vivendo, eu sempre erro Apesar do caso não me desespero O erro me conduz ao acesso Fico no presente, o passado eu me enterro Você não sabe jogar com uma vidra Cê não tem a manha, por isso que apanha Com a arte manhã subi a montanha Poucos negros que conseguem essa passanha Eu não tenho mente, tenho má dimensão Acendi a luz na baixa escuridão Meu medo e minha frustração São base pra minha superação É que eu nunca tive nada, né? Na adolescência era o renegado A ovelha negra tava sem destino Me encontrei no rap, fiz o meu espaço Sem a sua ajuda, sem o seu esforço Só com minha rima e minha caneta Aprendi a viver e parar de olhar O meu tempo na ampuleta Sou sexopata, tenho eupatia Ontem eu fui no meu neuropata Ele disse, cara, mas quem diria Cê tem freestyle, empatia Bate-se os cara no trap Bate-se os cara no trap Não sei se faço rap pra viver Ou se viver me faz um rapper Então bate-se os cara no trap Bate-se os cara no trap Nossa meta não é o Everest Nossa meta é tocar o satélite, vem Bate-se os cara no trap Bate-se os cara no trap Não sei se faço rap pra viver Ou se viver me faz um rapper Então bate-se os cara no trap Bate-se os cara no trap Nossa meta não é o Everest É tocar o satélite Nossa meta não é o Everest E aí o connected Eu já sei que Então bate-se os cara no trap Ótimo机 Click um pra onde my